Alô? Bom, boa tarde, pessoal. Começou um pouquinho mais atrasado aqui. E eu vou tentar ser sucinto para não demorar muito a apresentação. No interior do Pará, a Franciele inventou de olhar de um outro jeito que estava sempre ali à sua volta. Inventou de transformar caroço de açaí em tijolo. E ganhou 10 prêmios na maior feira de ciências do país, que é patrocinada pela Petrobras. A Petrobras apoia a pesquisa científica, porque o conhecimento é a energia que move a vida das pessoas. Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. Tanta gente que é desenvolvedor de verdade, que eu fiquei com vergonha. Essa foto é especial, que foi quando eu palestrei lá na Campus Party de Jalisco, no México. Foi bem bacana. Ficou sabendo? A Caixa agora tem um novo cartão de crédito sem anuidade e com taxas reduzidas. Agora sim. E tem redução na taxa de juros do cheque especial, para você usar com responsabilidade, claro. Fechou? Agora sim. Pois é, então. Baixaram as taxas do crédito pessoal para você fazer aquela viagem. Ah, olha aí. Falando na Caixa. Expandindo os lábios do paciente, cortando por dentro e resolvendo. Agora sim. Novo pacote de vantagens da Caixa. Eu seria um paciente de cirurgia ortognática. Por quê? Porque eu tenho deficiência de crescimento da maxila e a minha mandíbula cresceu bastante. Então, eu seria um paciente desses. Outros desenvolvedores são o Dr. Everton da Rosa, que é do Hospital de Paz de Brasília. E o Dr. Rodrigo Dornelis, que é do Beneficência Portuguesa de São Paulo. Bem, então, qual que é o papel do Orthogon Blender? Inicialmente, é expandir a usabilidade com novas ferramentas. Ou seja, tem coisas que o Blender não faz, que o Orthogon Blender passou a fazer. Fazer parte do trabalho automaticamente ou semi-automaticamente. A computação gráfica 3D é complicada, principalmente para quem está começando. A vida passa tão depressa. Perder tempo, rotina, nem pensar. Prefiro curtir mais. Encontrar tudo de bom em um só lugar. Aquele prato perfeito. O escurinho do cinema. Chorar de rir no teatro. Ver ao vivo minha banda preferida. Tem um clube de vantagens na palma da mão. Compartilhar a cidade. Curta mais. O melhor da cidade na palma da mão. Primeiro, o Orthogon Blender tem fotogrametria. O Blender original não tem. O Orthogon Blender... Uma coisa está provada. Não tem jeito. Para onde o goiano vai, leva sempre saudade no peito. A alegria é constante. A simplicidade é presente. E a todo instante é generoso com a gente. Se um goiano te convida, aceita e vai junto. Com um goiano por perto, nunca falta assunto. Quer vir junto? Beleza. Atenda a esse chamado. A gente que é você sempre do nosso lado. TV A Ingoera. Vamos juntos? Como você vai trabalhar com saúde humana. Por quê? Porque um crânio... Liberdade para inovar. Inspiração para desenvolver. A LG, Lugar de Gente, é a maior empresa de tecnologia para a gestão de RH no Brasil. Aqui desenvolvemos soluções para pessoas que trabalham com pessoas. É a tecnologia com DNA humano. Quer criar, inovar, aprender e se desafiar com a gente? Acesse lg.com.br barra trabalho na LG. Tem ferramentas de cefalometria, que é uma coisa mais específica, mas é muito útil. Ferramentas de correção de malha para você fechar uma malha para impressão 3D. E organização de arquivos e travas de segurança. O que são essas travas? O que significa o usuário fazer caca? Ou seja, a gente desenvolveu uma aplicação que faz com que o usuário siga uma lógica. E, por exemplo, conseguiu encontrar os arquivos depois que ele trabalhou com os arquivos. Parece uma coisa um pouco incoerente, mas muitas vezes a pessoa trabalha muito tempo de computação gráfica 3D e não sabe onde salvou os arquivos. E o Orthogon Blender evita isso. O Orthogon Blender foi desenvolvido, instaladores, para o Windows, a partir do Windows 8, o Windows 7 é meio zicado. No Mac, a partir do Sierra, abaixo. Dá uma zicadinha também. A missão fundamental da Campus Party é transformar a vida das pessoas. Uma das coisas mais importantes que nós estamos fazendo, que são o legado do evento, é um projeto que estamos levando tecnologia para as favelas, com laboratórios de tecnologia para crianças. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a fotogrametria, que é a menina dos olhos do Orthogon Blender. Aqui nós temos um esquema de como que você faz a fotogrametria facial. A documentação oficial do Orthogon Blender fornece para vocês o passo a passo de como fazer uma fotogrametria. Nesse caso aqui, está demonstrando que fazer com 13 fotos, mas na verdade é o dobro disso. São 26 fotos para você fazer uma fotogrametria facial. Aqui nós temos um resultado da fotogrametria básica, que vem do software que é o OVMVG. E aqui a fotogrametria com os filmes que automaticamente são atribuídos no Orthogon Blender. Então a gente vê que você consegue aplicar até características dos poros, barba, assim, meio falhada, né? Barba, poros e todos os detalhes, os pelos ao longo do rosto. Por que isso é importante? Vocês vão entender mais para frente que essa tecnologia pode ser usada para quê? Para fazer próteses faciais. Pessoas que passaram por câncer tiveram que extrair uma órbita dos olhos. E essa fotogrametria auxilia fazer um modelo digital, que pode ser espelhado, impresso e posicionado no local onde sofreu essa perda. Aqui nós temos uma digitalização de uma mão e isso aqui não é textura de imagem. Isso aqui é a superfície. No interior do Pará, a Franciele inventou de olhar de um outro jeito que estava sempre ali à sua volta. Inventou de transformar caroço de açaí em tijolo e ganhou 10 prêmios na maior feira de ciências do país, que é patrocinada pela Petrobras. A Petrobras apoia a pesquisa científica porque o conhecimento é a energia que move a vida das pessoas. Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. Então essa fotogrametria, essa digitalização em alta resolução, você consegue fazer sem a necessidade de pagar um preço caríssimo por um software. Aqui nós temos duas situações... Ficou sabendo? A Caixa agora tem um novo cartão de crédito sem anuidade e com taxas reduzidas. Agora sim. E tem redução na taxa de juros do cheque especial, para você usar com responsabilidade, claro. Fechou. Agora sim. Pois é, então. Embaixaram as taxas do crédito pessoal para você fazer aquela viagem. Ah, olha aí. Falando na Caixa. Em alta resolução dessa superfície. Já já, você vai entender por que isso é importante. Agora sim. Novo pacote de vantagens da Caixa. Que ilustra bem o uso da fotogrametria em alta resolução. Então como é que funciona? Eu vou citar um caso que foi desenvolvido com o doutor Rodrigo Salazar. Ele é um cirurgião dentista peruano, que estudou no Brasil. Está fazendo doutorado aqui. Então o que acontece? Aqui nós temos uma vítima de câncer que teve que extrair uma das órbitas dos olhos. Até foi ser reliado ali, porque as pessoas que não são da área da saúde acabam incomodando um pouco a visão que você tem. Então o que a gente faz? Nós inicialmente identificamos, nós dão, né? O doutor Salazar e a equipe dele identifica qual que é a parte que tem que ser replaçada, que tem que ser substituída. A vida passa tão depressa, perder tempo, rotina, nem pensar. Prefiro curtir mais, encontrar tudo de bom em um só lugar. Aquele prato perfeito, o escurinho do cinema. Chorar de rir no teatro, ver o rio, minha banda preferida, ter um curro de vantagens na palma da mão. Compartilhar a cidade. Curta mais. O melhor da cidade, na palma da mão. Na palheta de cores da face do indivíduo. E aí eles fazem o quê? Eles fazem a prótese facial. Uma coisa está provada, não tem jeito. Pra onde o goiano vai, leva sempre saudade no peito. A alegria é constante, a simplicidade é presente e a todo instante é generoso com a gente. Se um goiano te convida, aceita e vai junto. Com um goiano pra perto, nunca falta assunto. Quer vir junto? Beleza. Atenda a esse chamado. A gente quer você sempre do nosso lado. TV Anhanguera. Vamos juntos? Mas aqui você consegue ver que é possível fazer uma reconstituição. Liberdade para inovar. Inspiração para desenvolver. A LG Lugar de Gente é a maior empresa de tecnologia para a gestão de RH no Brasil. Aqui desenvolvemos soluções para pessoas que trabalham com pessoas. É tecnologia com DNA humano. Quer criar, inovar, aprender e se desafiar com a gente? Acesse lg.com.br barra trabalho na LG. Para quem tem dúvida em relação à precisão, em 2013 nós recebemos um prêmio da USP como melhor pôster científico, falando justamente da precisão da fotogrametria em relação à escândalo. Que é o padrão ouro. Bom, outra coisa que o Vender tem, o Orkman Vender, é a possibilidade de você pegar uma tomografia computadorizada e automaticamente reconstruir em três vezes o tecido mole. Que seria a pele, músculos, gordura. Os ossos. E desde que nós falamos, temos problemas de artefatos por conta de metais dos dentes. E também os dentes que excluem os problemas dos artefatos. Tudo isso automaticamente. A missão fundamental da Campus Party é transformar a vida das pessoas. Além disso, o Orkman Vender tem ferramentas de corte e lembram muito o Deixo Mixing. Então você pode fazer corte e retirar as partes que têm problema. Por exemplo, quando você reconstrói os ossos, você tem um problema de artefato. Já aqui, onde estão os dentes, não tem os artefatos. Então, o que é óbvio a ser feito? É retirar a região que tem os artefatos, sobrando apenas os dentes. O mesmo pode ser feito com a região dos dentes. Pode que a gente retire a parte que não interessa, mantenha apenas a parte dos dentes que interessa a gente. Além dessas ferramentas mais específicas e evidentes, nós também desenvolvemos ferramentas que facilitam a segmentação de partes em torno de estrutura e em torno de os ossos. Então, o usuário pode colocar um ponto de vista, 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 um ponto de vista. E o sistema automaticamente filtra a parte que você quer. Nesse caso, filtrou uma mandíbula. Você pode extrair a mandíbula e fazer as movimentações necessárias para a cirurgia, para o planejamento cirúrgico que você quer fazer. Então, aqui, eu vou apresentar para vocês um caso clássico, que é um planejamento de osteotomia, que foi feito pelo Dr. Frederico Ionezac, do Hospital das Clínicas de São Paulo. E ele foi extremamente inteligente na abordagem dele, que ele teve, em relação ao problema que apareceu para ele lá e o uso do ortogonblender. Então, esse caso aí é uma senhora de setenta e poucos anos, se eu não me engano, estava andando de bicicleta, caiu e quebrou a mandíbula em dois lugares. No interior do Pará, a Franciele inventou de olhar de um outro jeito, que estava sempre ali à sua volta. Inventou de transformar caroço de açaí em tijolo. E ganhou dez prêmios na maior feira de ciências do país, que é patrocinada pela Petrobras. A Petrobras apoia a pesquisa científica, porque o conhecimento é a energia que move a vida das pessoas. Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. Essas partes vão para cima, essa aqui fica embaixo. E a dor não deve ser uma coisa muito agradável. Bom, sabendo que não há possibilidade de você ter uma coordenação... Ficou sabendo? A Caixa agora tem um novo cartão de crédito sem anuidade e com taxas reduzidas. Agora sim. E tem redução na taxa de juros do cheque especial, para você usar com responsabilidade, claro. Fechou? Agora sim. Pois é, então. Embaixaram as taxas do crédito pessoal para você fazer aquela viagem. Ah, olha aí. Falando na Caixa? Ele fez uma adição de Boleão, ou seja, ele pegou as três peças e deu mais... Agora sim. Novo pacote de vantagens da Caixa? Então, o que eram três elementos, digitalmente, passou a ser um elemento. Por que ele fez isso? Para ele ter um parâmetro do que seria uma mandíbula saudável. Como ele não tinha o histórico dessa paciente anterior, ele teve que usar o conhecimento dele de anatomia para posicionar essas peças. Uma vez que ele tinha essas peças posicionadas, ele criou o que a gente chama de guia. Guia cirúrgico. Que é isso aqui, ó. Essa peça ciano, azul indo para o verde. Só que é o seguinte. Esse guia, ele serve para quê? Você pega os ossos que estão na posição saudável, coloca o guia, faz uma boleana de menos, de subtração. Ou seja, os ossos, menos aquela peça. Quando ele retirar aquela peça, vai ter uma calha... A vida passa tão depressa, perder tempo, rotina, nem pensar. Prefiro curtir mais. Encontrar tudo de bom em um só lugar. Aquele prato perfeito. O escurinho do cinema. Chorar de rir no teatro. Ver o vinho, minha banda preferida. Ter um clube de vantagens na palma da mão. Compartilhar a cidade. Curta mais. O melhor da cidade na palma da mão. Uma coisa está provada. Não tem jeito. Para onde o goiano vai, leva sempre saudade no peito. A alegria é constante. A simplicidade é presente. E a todo instante é generoso com a gente. Se um goiano te convida, aceita e vai junto. Com um goiano por perto, nunca falta assunto. Quer vir junto? Beleza. Atenda a esse chamado. A gente que é você sempre do nosso lado. TV Anhanguera. Vamos juntos? A gente que tem os buraquinhos do parafuso. O que ele fez? Liberdade para inovar. Inspiração para desenvolver. A LG Lugar de Gente é a maior empresa de tecnologia para a gestão de RH no Brasil. Aqui desenvolvemos soluções para pessoas que trabalham com pessoas. É tecnologia com o DNA humano. Quer criar, inovar, aprender e se desafiar com a gente? Acesse lg.com.br barra trabalho na LG. Brincasse de fazer uma cirurgia. Ao fazer esse teste, ele já está fazendo a cirurgia pela primeira vez. Além de fazer a questão do parafusamento, os parafusos só servem para segurar os olhos. O que vai segurar os olhos quebrados é essa placa de chão. Tirando a energia. Só que essa placa, ela tem aberta. Agora você imagina o seguinte. A sua mandíbula está em três pedaços. A pessoa abre para o escuri. Pega a placa e tenta encontrar qual é a questão do outro. Onde tem sangue, veia, gordura. Você não pode ficar brincando de tentativa e erro. E é aí que entra o planejamento cirúrgico. Como ele tinha essa peça pronta, eu não brincou de tentativa e erro. Ele pegou a peça pronta, dobrou a placa em cima e já tinha a posição da placa e instala real. Estamos levando tecnologia para as favelas, com laboratórios de tecnologia para crianças. Para que os jovens menores de 20 anos tenham a possibilidade de meter mão. Os ossos fostos quebrados. Pegou aquele guia desse azulzinho aqui, ó. Inclui, tende a ser um potente instrumento de integração econômica e social. Parafusado aqui, ele colocou a placa. Aquela placa de titânio. Uma vez que a placa se encaixou, ele colocou o que? O parafuso na placa e segurou os ossos na placa. Então, ele pôde tirar aquela... Essa plaquinha azul, que é o guia. Tirar tudo. E manter só os ossos com a placa de titânio. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Então, aqui só tem a placa de titânio, tá? Com alguns parafusos. Não são todos os buracos que tem parafuso. E o bacana é isso aqui, ó. Pessoal, isso aqui é mágico. Isso aqui, para quem trabalha com 3D, que é entusiasta, que trabalha na área da saúde, isso aqui é o... É o clímax. Por quê? Isso aqui é o pós-cirúrgico digital. Isso aqui é uma abstração digital. É uma coisa que o especialista fez. Isso aqui... No interior do Pará, a Franciele inventou de olhar de um outro jeito, que estava sempre ali à sua volta. Inventou de transformar caroço de açaí em tijolo. E ganhou 10 prêmios na maior feira de ciências do país. Certo? Então, ficou muito compatível. Vocês podem ver que a abertura ficou compatível. E lembrem-se que tinha um elemento quebrado ali no meio e a mandíbula é toda solta. Eles conseguiram, através do Orthogon Blender, fazer essa cirurgia. É claro que o Orthogon Blender não resolveu o problema. O gargalo não é o Edom. O gargalo é o especialista que está trabalhando. O Orthogon Blender é só uma ferramenta que auxilia... Assim, eu diria que o Orthogon Blender é como se fosse a manopla do infinito para um especialista. Ele tem o poder do tempo, ele tem o poder do espaço, ele pode fazer e refazer as coisas tantas vezes que ele quiser. Então, o Orthogon Blender é a manopla do infinito para os especialistas. Bom, agora eu vou mostrar para vocês outros casos. Vou tentar ser sucinto, eu tenho só 20 e poucos minutos. Aqui eu vou abrir com uma outra possibilidade do Orthogon Blender, que é o seguinte. Não basta você desenvolver ferramentas que façam coisas complexas. Tem que fazer coisas complexas de forma fácil para o usuário. E essa aqui é uma ferramenta muito legal, que você pode desenhar em cima de um elemento 3D e esse desenho se converte em um guia. É muito fácil fazer isso. Já, já a gente vê isso. Esse aqui é um caso de uma ordem. Vamos começar com os casos hardcore. Esses aqui são três alunos meus, eles trabalham com cirurgia, eles são especialistas em neurologia. Aqui é uma reconstrução em voxel data, que o Orthogon Blender também faz. O que é o voxel data? É você poder ver uma tomografia em 3D sem uma reconstrução de malha. Vamos fazer uma analogia com um clássico que vocês devem conhecer, que é o, sei lá, o Guerra nas Estrelas. Não tem uma holografia de um indivíduo, quando eles vão conversar um com o outro e aparece um holograma? Um holograma, ele é 3D, ele tem uma volumetria, mas você pode passar as mãos e não vai tocar no objeto. O voxel data, que é isso aqui, é como um holograma. Já, a reconstrução que eu mostrei antes da tomografia, é como se fosse um elemento físico. Você bateria no elemento, é como você pegar numa pessoa. É físico, né? Tem um material. Isso aqui, não. Isso aqui é um holograma, mas ajuda você a ter uma ideia de onde estão os vasos sanguíneos, onde que você pode fazer uma abordagem cirúrgica, né? E aqui, inclusive, é de um bebê. E o pessoal ali estava fazendo cirurgia, eles compartilharam. Doutor Anderson Rodrigo, doutor Alessandra Santos e o René Pérez, que é o especialista em 3D. Utilizando o Orthogon Blender. Outro caso, esse aqui que eu falei para vocês, que é da órtese. E eu disse que o Orthogon Blender, ele é voltado à impressão 3D. Então, todos os elementos em 3D que são feitos, eles já são fechados. E tem a possibilidade de você fechar ele ainda mais. E meio que criar um PDF para impressão 3D. Vamos ver outros casos. Esse caso aqui, é um caso muito interessante. Uma paciente do doutor Rodrigo Dornelis, do Beneficência Portuguesa, teve que fazer uma extração de um material que foi colocado para tornar o desenho do grande glúteo mais agradável. Depois de um tempo, apresentou um problema e ele teve que extrair manualmente essa estrutura. Quando ele extraiu, houve essa sequela, certo? E causava, além de um desconforto mecânico, um desconforto visual à paciente. Então, qual foi a solução? Nós pegamos, fizemos uma fotogrametria de uma doadora virtual. É evidente que vai ter gente dando risada, brincando e tal. Mas, pessoal, corpo, para quem trabalha com saúde, é tudo igual. Um glúteo, um pênis, uma língua, um coração, é a mesma coisa. E isso aí faz com que as pessoas sofram. Quando você perde uma situação motora que você tem, isso causa sofrimento. E, às vezes, uma pequena solução resolve isso. Então, nesse caso, nós tomamos uma doadora virtual e fizemos uma prótese baseada no quê? Em pressão 3D, inflar, gerar um negativo e inflar esse negativo com silicone. E esse silicone, quando foi encaixado no grande glúteo da paciente, ela pode se movimentar, pode fazer todos os movimentos sem problema algum. Agora, vocês peguem e transportem essa situação para pessoas que são vítimas de câncer de mama. É a mesma solução. Mesma coisa. Certo? E funciona muito bem. E a fotogrametria é feita com dispositivos acessíveis ao grande público. Aqui nós temos um caso de correção de sorriso do Guido Sant'Andrea, que é da Itália. Aqui são os dentes na configuração original. E aqui são os dentes com lentes que são feitos em cima da fotogrametria. E o interessante é isso. Foi feita uma fotogrametria com o quê? Com o quê? Celular, na face da pessoa sorrindo. Muita gente pergunta, quanto tempo que eu preciso para fazer uma fotogrametria para digitalizar a face? 28 segundos. É o tempo necessário, em média, para você digitalizar uma face. Isso, muitas vezes, é menos do que você usa para fazer digitalização por scanner de luz estruturada. Certo? Scanner de luz estruturada não é uma coisa rápida, não. Você tem que chegar e tem que escanear. E, às vezes, o tempo é muito compatível com o tempo utilizado na fotogrametria. Bom, agora outros casos, rapidamente, aqui para vocês. Nós temos o pessoal da Trion 3D de Brasília, que eles usaram o Orthogon Blender para fazer lentes de dente. Certo? Vocês podem ver aqui. Também eles utilizaram o Orthogon Blender para fazer guias de perfuração. Esse é um guia muito interessante e complexo, que é um guia duplo. Ele é tipo um transformer de guia de odontologia. Utilizando o Orthogon Blender. Esse aqui é o Dr. Rodrigo Salazar, que eu citei inicialmente. Até saiu na imprensa, lá na Argentina, se não me engano. E ele citou o Orthogon Blender, que ele utiliza. É meu aluno e parceiro de desenvolvimento científico. E aqui um outro caso de algo bem simples, no interior do Paraná. Feito pelo Dr. Eduardo Dazenha e a Dra. Denise Furtado. Que, novamente, posicionamento de placas. Isso é crítico. Parece uma coisa simples. Mas essa paciente aqui, esse paciente, na verdade, é um homem, né? Sofreu uma espécie de um... Não chega a ser um câncer maligno. Mas ele deforma muito o osso. Então, tinha que colocar essa placa, para quando eles retirassem a parte que estava com o problema, não quebrar o osso e a pessoa não poder se alimentar. Então, eles também utilizaram o Orthogon Blender. Aqui é o pós-cirúrgico. Vocês podem ver que eles retiraram essa parte aqui. Sobra só um pedacinho. Se não tivesse essa placa, poderia quebrar ao se alimentar, né? E eles utilizam, basicamente, todos os dias, o Orthogon Blender para fazer o desenvolvimento deles. E aqui é uma empresa brasileira, que também tem um escritório lá no Suíça. E eles usaram o Orthogon Blender para quê? Para fazer as osteotomias. O que é a osteotomia? É o corte nos ossos. Só que como o corte nos ossos é uma coisa complexa, por que é complexo? Porque, por dentro, os ossos não são cheios, como a gente vê aqui externamente. Por dentro, eles têm estruturas complexas. E, ao fazer a boleana, se não for robusto o algoritmo, dá problema. Então, eles utilizam para fazer essas projeções. E é um pessoal que tem utilizado bastante nessa solução. Uma outra coisa que o Orthogon Blender fez foi converter o Blender em um leitor de tomografias computadorizadas. E não só um leitor, um editor. Você pode, inclusive, abrir um Daicon, que é um arquivo de tomografia, fazer modificações e exportar. Isso é bastante complexo. É uma daquelas coisas que dá muito trabalho, mas pouca gente entende a dificuldade. Mas, só para tomar nota, eu coloquei aqui. Aqui, a gente tem uma tomografia que foi editada. A gente consegue fazer cortes de visualização nos elementos. Você vê aqui os ossos, a pele, um pouco mais escura. Então, ajuda muito. Principalmente o pessoal que usa, não tomografias, mas ressonância magnética. Que é difícil de reconstruir. Outra coisa que o Orthogon Blender tem. Ele tem simulação física. Ele simula gravidade, ele simula colisão. Então, você pode pegar cada dentária, soltar uma em cima da outra. E ver como que ela vai se adequar pela gravidade. Certo? Isso é muito útil para o pessoal de odontologia. Toda a documentação do Orthogon Blender, ela está disponível na primeira edição da documentação oficial. E ela conta com ISBN. Enfim, se alguém for escrever alguma coisa, pode citar. Está disponível abertamente, tanto online quanto em PDF, para vocês baixarem. E agora, eu vou apresentar para vocês rapidamente um projeto, que eu tenho pouco tempo. Que foi feito aqui, em Goiás, junto ao Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, o IGPA. Vou citar aqui, que é o pessoal da PUC de Goiânia. A mestra Cristiane Gloriza Dantas, a doutora Eliane Lopes, a doutora Sibeli Viana e o doutor Matheus Pires. As três primeiras permitiram que nós tivéssemos acesso a um crânio pré-histórico, que faz parte aqui do acervo da PUC. E o doutor Matheus, ele digitalizou fazendo fotografias. Bom, então ele fez uma série de fotografias desse crânio, enviou digitalmente essas fotografias. O algoritmo do Orthogon Blender consegue identificar aonde a câmera estava no momento das fotografias. Esses pontinhos verdes são as câmeras, no momento que elas fotografaram. Então, o crânio não é completo, como vocês podem ver aqui. Então, o que nós tivemos que fazer? O crânio não é completo, mas um lado do crânio fornece os elementos do outro lado. Então, a gente espelhou. As partes que não têm elementos, nós utilizamos uma doadora virtual, de igual ancestralidade. Fizemos a reconstrução total do crânio. E fizemos as projeções forenses, né? Primeiro, a projeção do nariz. Já, já vocês vão ter acesso à bibliografia de como fazer isso, tá? Projeção do nariz e os marcadores de profundidade de tecido mole, que, grosso modo, é a espessura da pele em cada parte. Aqui, a gente vê frontalmente a espessura dos lábios, a projeção da sobrancelha, a projeção do nariz. E aqui começa a reconstrução. Nós temos as projeções de qual seria a altura do tecido mole, né? Da pele, dos músculos. O posicionamento da órbita. E aqui foi colocado um orbicular, um dos músculos. Aqui a gente tem uma evolução, onde são colocados os músculos principais. Aqui, nós já temos toda a reconstrução dos músculos principais finalizada. Aqui era pra ser um vídeo, mas pra evitar qualquer problema com a internet, eu vou pular. E vou mostrar pra vocês o passo a passo aqui da reconstrução. Então, nós temos o crânio parcial com a reconstrução, feita com projeção. Então, a reconstrução dos músculos, a pele posicionada sobre os músculos. E aqui, a reconstrução final da face daquele crânio. Então, essa aqui, o pessoal tá chamando de mulher do Val. Mas só que Val, acho que significa divisa, alguma coisa nesse sentido. E todo mundo tá chamando de mulher do Val. Ontem, a Globo apresentou uma matéria ao vivo, mostrando a apresentação. Foi um projeto bem bacana. E foi uma parceria que iniciou junto à PUC, graças ao convite que o pessoal da Campus Pari fez pra mim. Quem quiser saber mais sobre as técnicas de reconstrução facial, que foram descritas aqui nesses slides, podem entrar no meu site, que eu vou passar por último, lá no último slide, ou simplesmente escrever manual de reconstrução facial digital. E vai estar disponível um manual de 424 páginas, gratuito, que utiliza software livre e gratuito. Vocês podem baixar tudo, sem custo algum. E, creio que é isso. Acabando com 10 minutos de adiantado, né? Vou tirar uma fotinho de vocês, pra mandar pra mamãe, falar Mamãe, o pessoal veio assistir a minha palestra, olha que bonitinho. Pera aí, vou fazer um panorama. Aguenta aí, galera. Aguenta aí, terminei mais cedo, hein? Igual azul, quando fala que... Ó, ó, ó. Opa, pera aí. Clica. É, agora vai. Beleza. Lindos, maravilhosos. Bom, quem tiver interesse na técnica, primeiro pode entrar no site ciceromorais.com.br, tem muita documentação, vocês podem entrar lá, né? Ler sobre tudo o que eu desenvolvo, tá descrito lá no site. Quem tiver uma dúvida mais específica, contato arroba ciceromorais.com.br. Quem for gente fina pra caramba, entra lá no Facebook, Cícero Moraes 3D e dá uma curtida, vocês vão pro céu. E quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp, 66-999-037-511. Agradeço a presença de todos, muito obrigado e até mais. Se o Goiânia te...